Inspirado Fábio, é bem boa. Fábio, o Felipe Jonathan, nunca gostei. Ele é a laranja já podre do Santos Futebol Clube há três anos. E o pessoal esquece que o JP, João Paulo, foi um dos líderes que pediu o bicho para não cair no Paulista. Deveria ter saído do Santos. Cara, normalmente tem os líderes, mas está todo mundo dando suporte por trás, né? Então tem essa questão toda. E eu volto a dizer, o João Paulo, eu entendo como goleiro de campeonato brasileiro Série A. Para você abrir mão de um goleiro como esse, não tem problema. Tem que trazer um melhor. Ficam falando um monte de cara aí que a gente jogou em time grande. Então isso não vale, porque o risco é muito maior. Você traz um de time grande, o risco é menor. Então o João Paulo é um bom goleiro. Eu entendo o torcedor ser magoado com ele por alguns gols, por alguns momentos. E o goleiro sempre sobra para goleiro e para cada centroavante que perdeu muito gol. Isso é comum. Mas tem que trazer alguém melhor. Aí fica todo mundo colocando as fichas num moleque que está chegando e que ninguém sabe. Eu não estou só contra a contratação do moleque. Eu acho que tinha que trazer realmente alguém. Do brasão? Do brasão. Mas ninguém sabe se é brasão ou se é brasinha. Ele, quando se provar, é que vai mostrar isso. Pode ser como um Cássio, que tinha pouquíssimos jogos como profissional, e se tornou o maior ídolo da história do Corinthians. Como pode ser que nem outros que vão e não fazem nada. Então tem que ter paciência. Não sou contra a contratação do brasão. Sou a favor. Mas não vim jogar, cara, com a camisa do Santos. Se ele estivesse arrebentando, era que nem o Cássio. Veio como aposta. Se estivesse arrebentando, eu não vinha para o Corinthians. Então, Vônia, é que está. Sobre o João Paulo, quando você vai nas redes sociais, tem muitos ataques e muitas críticas. Mas no Morumbis, por exemplo, que eu estive presente, um clima de um jogador que tinha cara de ídolo. Porque muitos torcedores o reverenciavam, aplaudiram. A Vila Bamiro, em todos os jogos do Santos, também é constante. E, de certa forma, tem uma parte da torcida que não gosta do João Paulo. Isso é fato. A gente consegue perceber. Mas me gera dúvida. Será que é? O que a gente faz sempre não dá ruim para o João Paulo. Não dá ruim. Então, isso que intriga. Porque ele não tem uma rejeição tão forte. Os defensores são silenciosos. São silenciosos. Pode ser que aconteça isso. Mas no estádio, é diferente da rede social. Completamente diferente. E houve uma especulação aí com relação ao goleiro. No fim de semana, o João Paulo chegou, segundo alguns, a ser sondado pelo Internacional. Porque o Internacional contratou dois goleiros. E os dois goleiros se machucaram. Não é de hoje o interesse do Internacional. E para alguns, descobriram que o representante do goleiro estava no Sul. No fim de semana, o que aumentou o burburinho. E o Santos teria, teria sondado o Campanha. O goleiro que já defendeu, se não me engano, o Independiente. O São Paulo pediu a tarde. Lá atrás o São Paulo pediu. Isso. Mas o Santos, hoje a diretoria do Santos, negou o fato tanto do João Paulo quanto da procura de outro goleiro. Pois é. A situação é essa. Eu entendo também o torcedor. Futebol, isso faz parte do futebol. O João Paulo também tem que entender. Tem que entender. Porque se ele bate aí campeão com o Santos, por exemplo, no Campeonato Paulista, a gente sabe que é difícil. E tem atuações importantes, vira tudo. Muda tudo. Muda tudo. É curioso. Lá atrás, quando estava uma fase boa que o Flamengo quis, se o Santos tivesse perdido para o Flamengo, estavam gritando até hoje. Ah, sim. Então, todo mundo desesperado. É verdade. Futebol é isso, cara. Se o futebol, todo mundo falou lá depois do John, o John, mas o John foi o cara que nas Libertadores da América fez o que que fez? Falhou. Falhou. E que está na reserva de novo. Todo time que... Está na reserva, foi vendido. Entendeu? Então... Era a solução. Era vender o João Paulo e ficar com o John para muitos. Isso foi até anunciado pelo presidente no retorno do John. Aí o Santos vende, ele para o Botafogo e ele vira a reserva do Gatito. Ah, ele foi para o Inter para ser titular, fica a reserva. Vai para o Baraduí para ser titular, fica a reserva. O Botafogo vira a reserva. O Santos virou a reserva. Virou a reserva. Virou a reserva para o Santos. Uma coisa tem, né? Então...